...vitaram a Maracanã, numa tarde de muita inspiração para o time rubro-negro. Aos 16 minutos, Tita marcou. De novo, o gol de Tita. Começou aí a alegria da galera. Logo, sairia o segundo gol. Zico, cobrando com perfeição. Reparem bem a trajetória da bola. Apesar da estupenda atuação do ataque carioca, o placar não sofreria novas mudanças no primeiro tempo. Pouco após o intervalo, uma boa combinação entre Zico e Tita resultou em pênalti para o Flá. Zico bateu e converteu. Sem chance para Gilmar. A galera pedia mais um. Toninho fuzilou com precisão. Após o quarto gol, o Flamengo começou a se poupar. Mas antes que esfriasse de todo, Carpegiani endoidou a defesa palmeirense e deu para Tita. Mais uma vez, gol do Flamengo. A alegria rubro-negra está representada por este gesto de Tita. Correndo para se despedir dos torcedores do Palmeiras que abandonam o estádio. O time paulista conseguiu, porém, descontar. Baroninho bateu. Em uma outra escapada, o Palmeiras marca novamente. Mococa foi o autor deste gol. Para completar a goleada, Nunes põe por baixo das pernas de Gilmar.